O Corinthians ganha e vai na boa para o jogo contra o Seba. Você vai vendo aí os lances, os gols, como encheu o pé o Felipe. Depois o gol de cabeça do Danilo, desviou bem. Kleber, o Maicon apareceu lá para marcar e o Bruno Laurence está com os personagens do jogo. Ao lado do Maicon, 18 anos, primeiro gol no profissional. O Casagrande elogiou a transmissão inteira, está com moral. Dia bom, dia daqueles que vai ficar guardado. Com certeza, eu agradeço ao Casagrande pelos elogios. Tentei fazer o melhor trabalho que o professor Chichi me pediu. Acho que a transição é o meu ponto forte. Eu consegui fazer bem hoje. Graças a Deus é tudo certo e fiz o meu primeiro gol. Muito obrigado ao Maicon.